Você já deve ter ouvido a frase A Culpa das Estrelas, que recentemente foi utilizada como título de um livro e de um filme bastante famosos. Eu não assisti nem li nenhum dos dois, mas eu sei que essa frase vem de uma peça de Shakespeare e que serve de ótimo ponto de partida para a gente conversar sobre astrologia nos tempos de Shakespeare, o que as pessoas do tempo de Shakespeare pensavam sobre a influência dos astros na vida, na história, na natureza e no destino de tudo de uma forma geral. Quais eram os posicionamentos existentes, qual era a relação disso com a ciência da época e como é que isso era aceito pela sociedade. Então, se você se interessa pelo tema, já clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Nos tempos de Shakespeare, a astrologia estava presente em tudo, em qualquer lugar, e todas as pessoas, em algum grau, acreditavam na influência dos astros sobre a realidade. Nesse período, inclusive, o que a gente chama de astronomia e o que a gente chama hoje de astrologia eram dois campos de saber, duas especialidades ali, que eram muito próximas. Inclusive, Galileu, por exemplo, Kepler, Chico Brahe, vários astrônomos importantes ali, mais ou menos contemporâneos de Shakespeare, produziram também mapas astrais e coisas que hoje a gente chamaria de astrologia e não de astronomia. Então, a astrologia era algo ali dado daquela realidade, era uma forma de ver o mundo que estava presente em todas as pessoas praticamente, mas existiam distinções muito importantes entre as vertentes astrológicas ali do período. Então, dizer que todo mundo na época aceitava, em algum grau, a astrologia, não significa que todo mundo se interessasse por horóscopos, mapas astrais, esse tipo de coisa. Para começar a falar, então, dessa complexidade da astrologia nos tempos de Shakespeare, vão para as peças de Shakespeare, ver que os personagens dele falam sobre astrologia ou trazem expressões que remetem à astrologia e tentar entender, através do teatro de Shakespeare, as posições possíveis e concebíveis no período em que ele escreveu. Então, para começar, a gente pode ir para Romeo e Julieta, que é um dos maiores clássicos, uma das obras mais famosas de Shakespeare, e começa de cara, logo chamando Romeo e Julieta, de Amantes de Estrelas Cruzadas, que é uma expressão que faz referência ao fato de que o destino deles não era compatível. Essas estrelas cruzadas seria algo como que eles são regidos por estrelas diferentes, ou o mapa astral deles não é compatível, não é conciliável. Então, o relacionamento estaria fadado ao fracasso desde o princípio. E é o que, de fato, acaba se verificando na obra. Então, depois das várias desventuras ali, dessa tentativa de relacionamento, Romeu, no último ato, inclusive, da peça, quando ele descobre que Julieta, ele acha, na verdade, que Julieta teria morrido, o que não é verdade, mas ele vai até a sepultura onde Julieta estaria, dizendo o seguinte, eu desafio os astros. Ele já ouviu que Julieta está morta, mas mesmo assim ele não consegue aceitar, ele desafia esse destino e vai até a sepultura de uma forma meio irracional, com alguma esperança não muito justificável de que eles poderiam continuar juntos, de alguma forma. E logo na sequência, ele completa dizendo o seguinte, aqui mesmo eu hei de repousar, quando ele chega na sepultura, aqui mesmo eu hei de repousar por todo o sempre, e libertar da maldição dos astros a carne exausta. Então, realmente, há aí uma espécie de destino inescapável, uma maldição dos astros que impede que as coisas sejam diferentes, e a única coisa que te liberta dessa maldição, dessa regência absoluta e despótica das estrelas, é a morte. A gente pode pegar, então, essa visão presente ali em Romeu e Julieta, expressa principalmente por Romeu, da influência dos astros como algo inescapável, como algo que ele até diz, eu desafio os astros, mas acaba constatando essa maldição e essa impossibilidade de reverter aquilo que já estava escrito nas estrelas, para usar uma expressão que a gente conhece até hoje, e que remete também a essa ideia de que os astros influenciariam sobre as nossas vidas. Mas essa visão determinista, inescapável da influência do domínio dos astros sobre a história humana, não é nem de longe a única que a gente encontrava ali no período do Renascimento, até da Idade Média, da Inglaterra elizabetana, que é mais propriamente o contexto de Shakespeare, e nem mesmo nas obras de Shakespeare. Há várias outras possibilidades, e a gente pode passar agora para uma segunda peça, que é Júlio César, uma peça que fala justamente sobre a conspiração do Senado Romano para assassinar Júlio César, em que há uma famosíssima passagem ali, que rendeu até o título de um filme de um livro muito famoso, que é o A Culpa é das Estrelas, e essa passagem aparece ali num contexto em que Cássio, que é um senador romano, está querendo convencer Brutus, que é outro senador romano, que é muito chegado a Júlio César, de que aquele seria o momento propício, ideal para a ação, para salvar a República de Roma, impedir que ela fosse governada de forma despótica por Júlio César. Então ele está querendo convencer Brutus de que o melhor a se fazer é assassinar um grande amigo de Brutus, que é o Júlio César. Então Cássio, no meio da argumentação, diz o seguinte, Essa passagem é entendida muitas vezes como uma espécie de crítica à astrologia, mas a gente pode perceber aqui que a crítica não é exatamente a astrologia enquanto tal, mas é uma perspectiva determinística, como aquela lá de Romeu, sobre o poder dos astros sobre a história humana. Então Cássio não está dizendo que os astros não têm qualquer papel na nossa história, ou que a história está totalmente nas mãos das pessoas, mas sim que os homens regem seu destino às vezes. Então há momentos propícios para a ação que dependem da vontade humana. Então o destino está em algum nível ali, influenciado, preparado pelas estrelas, mas é possível interferir com esse destino ou até vencê-lo completamente. Esse tema, inclusive, dos momentos específicos favoráveis de ação é muito caro para Shakespeare e para a filosofia humanística do Renascimento, que traz a ideia de fortuna, virtude, mas a gente não vai entrar nesse debate agora. O importante aqui é só constatar essa outra visão, e que não é uma visão de Roma. Todos os personagens da obra de Shakespeare são ingleses e elizabetanos. Então essa visão aqui representa o próprio tempo de Shakespeare, não tem nada a ver com o que Cássio pensava, o que Brutus pensava. Mas de qualquer forma, a posição que ele representa aqui é de que os astros podem, ok, muito bem influenciar a nossa história, mas nós temos também momentos propícios de ação ali que podem definir realmente o nosso destino. Diga-se de passagem, essa ideia de que os astros influenciam, sim, o destino humano, mas não o determinam, era até ortodoxa e perfeitamente aceitável dentro da doutrina católica, que recusava apenas uma visão determinista da astrologia. Então se você coloca tudo na mão dos astros, então acabou a providência divina, ou acabou o livre-arbítrio, que são duas coisas muito caras à igreja. Mas a ideia de que os astros influenciam a vida humana, isso é perfeitamente aceitável. Então tem alguns ditados da época, por exemplo, mais antigos, na verdade, da Idade Média, que dizem, por exemplo, Inclinant astra non necessitant. Então os astros nos inclinam a certas coisas, mas não as tornam necessárias. E outro ditado é Sapiens dominabitu astres. Os sábios dominarão os astros. É possível vencer a influência dos astros ou até usá-la ao nosso próprio favor. Mas voltando para as obras de Shakespeare, a gente pode agora passar por uma terceira posição, que na verdade acredita que os astros não só não são determinantes, mas nem mesmo influenciam significativamente as nossas vidas. e que a responsabilidade pelos nossos atos ou por quem nós somos é única e exclusivamente nossa. Essa visão, por exemplo, aparece na peça Othello, quando Iago diz o seguinte, Depende de nós mesmos sermos de um jeito ou de outro. Nossos corpos são nossos jardins, cujos jardineiros são nossas vontades. O poder exclusivo e a força reguladora de tudo reside apenas em nossa vontade. E outra passagem que vai nesse sentido também, e eu acho até mais forte, é uma fala de Edmundo no Rei Lia, quando ele diz o seguinte, Eis aqui a estupenda imbecilidade do mundo. Quando a sorte nos é adversa, muitas vezes por causa de nossa própria conduta, atribuímos a culpa de nossas desgraças ao Sol, à Lua e às estrelas, como se fôssemos infames por necessidade, insensatos por compulsão celeste, patífes, ladrões e traidores por influxo das esferas, beberrões mentirosos e adúlteros por obediência forçada à influência dos planetas, como se toda a nossa maldade tivesse por causa um impulso divino. Admirável evasiva diamante de meretrizes, deixar sua lascivia caprina a cargo de uma estrela. Aqui se percebe muito claramente essa condenação à astrologia, ou pelo menos à astrologia no sentido de influenciar as nossas vidas, porque naquele período, como eu disse, a astrologia também poderia se referir aos fenômenos naturais, como a influência sobre as marés ou sobre a saúde humana, mas há aqui essa crítica à ideia da astrologia usada como uma desculpa, como se o resultado das nossas ações ou da nossa personalidade, do nosso caráter, não fosse culpa nossa, não fosse responsabilidade nossa. É uma espécie de crítica humanista, antropocêntrica da astrologia, colocando o ser humano no centro como uma espécie de tudo depende da vontade apenas do ser humano, como um campo de possibilidades infinitas e por aí vai. Inclusive, essa atitude filosófica humanista vai ser até uma das responsáveis por diminuir a influência da astrologia sobre a vida humana, não dos astros, mas da própria astrologia, sobre o pensamento da época ali a partir do Renascimento em diante, juntamente com a crítica que vai ser feita por autores como Francis Bacon também, que vão questionar a metodologia da astrologia, que acusa a astrologia de ser um conhecimento incerto demais, cheio de possibilidades de se desculpar dos erros que cometem essas previsões e por aí vai. Mas em outro vídeo a gente pode falar mais propriamente das causas do fato da astrologia que era absolutamente poderosa na Idade Média, na Antiguidade e até no Renascimento ter se tornado hoje uma coisa meio marginal, meio escondida, meio retraída do espaço público, seja intelectual ou mesmo social, nos jornais, coisa do tipo. Apesar de que os jornais trazem até hoje um horóscopo ali sempre. Mas você não vai ver o William Bonner, por exemplo, atribuindo algo à influência dos astros. Mas a ideia do vídeo era essa, trazer um pouco da complexidade da astrologia ao longo da história, especificamente aqui nos tempos de Shakespeare, mostrar essa diversidade de posicionamentos que sempre houve enquanto a astrologia foi poderosa e agora que a astrologia não é tão poderosa também, continua havendo diversas vertentes e diversos graus em que as pessoas acreditam ou não na influência dos astros. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seus comentários falando também o que você pensa sobre astrologia historicamente e presentemente. Muito obrigado por assistir e até o próximo.